Música Fala galera, beleza? Aqui o DdT, que sejam muito bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estamos aqui de volta para mais um episódio da nossa série de Survival Ice galera Seguinte, estamos aqui no episódio número 3 da nossa épica série Survival Ice E seguinte galera, no episódio anterior, se vocês não assistiram, vai lá, assiste e deixe seu like, beleza? No episódio anterior, a gente achou alguns ferros, não foram muitos, mas deu para a gente fazer aqui o nosso peitoral E a gente sobrou ainda 4, beleza? Então no episódio de hoje a gente vai estar procurando mais ferros para a gente ficar mais forte, beleza? Beleza? Na nossa série, funciona basicamente como? Uma sobrevivência normal Eita, quebrou aqui, peraí É uma sobrevivência normal E... Nessa sobrevivência só tem uma coisa de diferente Vou fazer aqui um pouquinho de aqui E lá fora galera, eu não sei se vocês vi... Quem assistiu aí, sabe que tem de diferente... Eita, mano... Quem assistiu, sabe que tem de diferente nessa série Galera, nessa série agora tem villagers, beleza? Villagers que é como se fosse um mercadinho que está vendendo coisa Tem kits, mas para isso, para comprar os kits, abrir caixas, são muito caros Se você não assistiu os dois episódios anteriores, assiste para você entender como é a série, beleza? Você vai estar entendendo basicamente como é a série Beleza No episódio de hoje a gente vai minerar um pouco Se a gente achar uma caverna, para mim vai estar ótimo Eu poderia estar cavando para baixo Ó É, eu vou cavar um pouquinho para o lado e depois eu vou cavar para cá Vou cavar aqui Aí a gente desce para procurar diamante Mas Aqui vai ser a mina do diamante Que eu vou procurar diamante E aqui vai ser Uma de ferro, eu não sei Se a gente achar o ferro Eu vou tentar deixar ele bem Grandão Deixa eu colocar brilho aqui no máximo Para vocês enxergarem melhor Beleza galera Vamos lá Espero que a gente ache ferro Fala para o lado Beleza Tá ficando escuro De novo Ah, já sei É só eu mudar assim Ok E pronto Agora sim É galera A gente não tá achando ferro por enquanto Tá meio difícil Beleza, beleza Nossa galera Aqui não tá tendo muita sorte não É O jeito é a gente vir por aqui mesmo E bora procurar o diamante Bora procurar logo o diamante Que pra mim vai ser ótimo achar diamante Vai acabar pra baixo mesmo Beleza, bora procurar aqui diamante Opa Chama o ferro Beleza Achamos alguns ferros E GG Nossa, muito ferro Acho que dá pra gente fazer Nossa calça Já Dá Com certeza Acho que ainda pode sobrar Pra gente tá fazendo Opa Bugou aqui Será que tem alguma coisa pra cá? Sim Não sei se vocês viram Foi muito rápido Na hora que eu quebrei Bugou Ficou meio azul Não sei Então bora ver o que tem aqui É galera Acho que não Tá tendo muita sorte não Bora vir aqui Pessoal miante A vista um ferro Sei lá É, bora acabar pra baixo mesmo Bora, 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 bora Beleza Vou colocar aqui a tocha Deixa eu ver Que camada eu tô Vinte, cinco Não Já tô na camada três Quatro Cinco Seis Seis Oito Não, mas eu vou colocar tocha Não, mano Por que eu tô colocando tocha, galera? Vou colocar aqui em cima Nossa, passou um pernilão aqui do meu lado agora Beleza Bora lá Colocar Camada Onze Beleza Bora procurar por aqui mesmo Por essa camada Deixa eu tirar esse negócio da tela Vai tá atrapalhando a visão de vocês Boa, galera Bora lá Opa Chamo lá Nossa Muito diamante Boa, galera Achamos diamante Nossa E muito minério Hexstone Dois diamantes Nossa, é muito Três Quatro Cinco Cinco diamantes Vou cavar aqui em volta Vai que aparece mais algum, né? Não sei se vai aparecer mais Acho que não Nossa, cinco já tá ótimo E aqui ainda tem mais O que é essa Hexstone? Porque nessa série, galera Tem Pra comprar o kit Precisa de muita Hexstone No kit básico Eu acho que são dez Hexstone Então Já dá pra mim Abrir uma caixa Eu acho que eu vou fazer isso Nesse episódio E eu chamo mais ferro Nossa, essa caverna Aqui tem muita coisa Muito carvão Ferro Se vocês gostaram Se vocês gostaram dessa série Deixa o seu like Beleza, galera? Se vocês quiserem Que eu traga mais alguém Aqui nessa série Coloquem nos comentários Beleza? Eu posso estar tentando Trazer alguém E Boa Nossa, tem muito ferro Acho que eu vou fechar Um pouquinho isso daqui Fechar a lava Pra não cair o Ferro Na lava Senão Vai ser triste Deixa eu dar isso aqui Pra cá Já mais eu coloco aqui Beleza Galera Logo logo O mapa vai ser atualizado Para mais kits Pra versão 3.0 Não, 3 1 Ah, não sei Não sei pra que versão Vai ser atualizada Mas eu que atualizo, galera Que eu coloco os kits Logo logo vai ter Um kit Vários tipos de kit Kit da Da neve E etc Ó, deixa eu só Lavir aqui por enquanto Boa Mais um Nossa, muito diamante Tem mais redstone Nossa, mano Meu Deus Já dá pra fazer o peitoral, galera Nossa E aqui tem mais redstone Vou pegar Eita, quase me cai na lava Vou pegar aqui Boa, galera A gente vai sair dessa parte agora Vou deixar as coxas Tá Ó, ouro Ouro é ótimo pra mim Pra fazer maçã dourada E para poder abrir caixas também, galera Mas não é barato Como eu já falei No episódio anterior Não é barato de estar Podendo abrir as caixas Tem que ter muito ouro Muita redstone Você não tem redstone Ganha fácil, né? Nossa, ele já tem mais um diamante, galera Nossa Galera Muito diamante E mais ferro aqui desse lado Bora pegar tudo Que pra mim é ótimo tudo isso Beleza Nossa, aqui tem mais um E ali tem mais ferro Galera Já dá pra eu fazer O kit completo de ferro Mas eu já tenho Treze diamante Nossa, galera Eu sou muito sortudo nessa série Demais Ok, vamos lá Tem mais ferro Bora pegar Bora deixar nenhum ferro aqui Essa série Bora deixar nenhum ferro nessa série Ok, vou colocar umas pedras aqui Pra tá pegando O ferro Ok Deixa eu colocar aqui E olha desse lado Beleza, galera Peguei aqui Tô pegando E ali tem mais diamante Espero que tenha mais de um Porque pra mim vai ser Muito bom Espero que não seja Eu pedi demais Porque Não sei se vai dar Pra pegar tudo Só cinco Pra poder quebrar Nossa, galera Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar agora Deixa eu ver Nossa, é muito diamante Caramba Ah, só dá pra quebrar Mais esse E esse Ok Nossa, ainda dá pra quebrar Mais um Deixa eu pegar aqui Pronto, quebrou Ok, galera A gente vai ficar aqui Ainda bem que tem esse buraquinho aqui Eu vou deixar As fornalhas Aqui desse lado Tem ouro aqui E eu vou Separar esse Ferro Galera Tô com o mouse Novo Não tô mais com aquele lá Que tava toda hora Parando Opa Beleza Vou deixar isso aqui Pra não ocupar muito o espaço Do inventário Boa GG, galera Fazer mais Cornalha Porque pra mim vai ser ótimo Oito Não, oito não Fazer aqui Mais duas Sei lá Quanto for necessário É, duas tá bom Beleza Vou colocar aqui Vou pegar Um pouquinho desse Carvão aqui Que eu coloquei Bastante Ok Colocar um pouquinho aqui E aqui em cima também É, você nunca vai Precisar usar esse daqui Pelo menos eu Tiro a metade Desse daqui E coloco aqui, né Ah, mas aqui ficou sem Hum, galera Ah, mas eu pego daqui E coloco Não tem problema não Ok Vamos esperar aqui esquentar Enquanto isso A gente pode tá Não sei Procurando um lugarzinho aqui Que tem lava Bora tampar essa lava Porque eu quero Cair na lava e Sei lá o que Voltar pro spawn, né Porque Essa caverna é muito boa Ó Já tem seis Sete Então Oito Nossa Então a gente vai fazer logo Uma picareta pra pegar Os diamantes Pegando os diamantes, mano Espero que venha mais Só espero que a gente ache mais Espero que não seja Pedir bastante Porque 22 diamantes Galera Você vê Que sorte que eu tenho Nessa série Ok Vamos lá Vamos pegar aqui Na esperma Foi muito bom Eu ter entrado Nessa caverna Debaixo da nossa casinha Caverninha lá em cima Ok Vamos pegar esse ferro aqui Mais E E aqui não tem mais nada Então Vamos colocar tudo aqui Ah Vamos separar um pouquinho Pra terminar rápido O ouro aqui já acabou Tá esquentando Bom Bom Eu acho que já vou fazer logo Nossa Armadura De diamante Vou fazer logo Nossa armadura De diamante Porque vai ser Muito bom Ok Vou fazer aqui Capacete Eu não lembro Quanto É pra poder Terminar tudo Ok Só ficou faltando A botinha Mas Não tem nada não Galera Eu vou Tá fazendo Uma espada Aqui Não Vou juntar Pra me fazer a picareta Pra me pegar Obsidian Pra fazer o portal Beleza Boa galera A gente já tá Muito forte Nessa série No terceiro episódio Já estamos Quase Completo De diamante Aqui tem ouro Então eu vou pegar Esse ouro Que vai ser Ótimo Pra mim Mais um Ok E a meta De like Galera Vai ser Quinze like No último episódio Que eu gravei ontem Já pegou Quinze like Então Por isso que eu gravei O episódio de hoje Hoje era pra mim Tá gravando O CSGO Mas Como o gravador Não tava ajudando Muito E o jogo Tava travando Demais Porque ele é Muito pesado Eu decidi Não gravar Hoje Me desculpem Mas eu vou gravar No próximo episódio Beleza Ok Vamos lá Eu acho que o vídeo Vai ficar um pouquinho longo Acho que é o normal Mas não tem nada não Vai demorar um pouquinho Também de mandar o vídeo No Youtube Mas dá pra esperar Ok Vamos pegar aqui O carvão Espero que não caia na lava É Deixa esse carvão aí E bora ver Porque a gente já Já se já esquentou tudo É Não tinha mais nada Pra esquentar Bora então Tirar essas Cornelias daqui E Muito bom Galera Eu não sei se eu tô com Keepinventor Keepinventor É bora voltar Bora voltar Poderia colocar Aquele negócio lá De saber onde é a caverna Essas coisas Mas eu não tenho Mod Galera Então Esse aqui é Sério Vai ser sem mod Só uma sobrevivência mesmo Pode ter alguns Comandos aí Bem louco Pode Mas Por enquanto Não vai ter A gente vai estar Voltando lá Pro spawn Que eu vou Querer pegar Nelas coisinhas Lá Pelo menos Já tem Nossa caverna Aqui Vai subir Logo logo Eu vou fazer A escadinha Aqui Pra ficar mais fácil Da gente subir Aqui Foi onde Peguei terra Ok Subimos aqui De boa Ué Ah tá Aqui Beleza Bora voltar pro spawn Espero que não tenha Não esteja de noite Né Porque Se estiver de noite É Triste E Bora tentar subir Ah tá de noite Tá de noite galera Não teve como Não evitar Mas tá de noite Ok Mas tudo bem A gente não tem espada Ixi É Bora fazer uma espada aqui Ó Aqui eu vou O negócio aqui já Fazer uma de ferro Mesmo Porque Vou juntar Esse diamante Né Eu já falei Pra vocês Agora Bora fazer Aqui uma espada De ferro E Beleza Galera Eu posso Tá deixando Essa crafting table Aí Posso Eu acho Que tem um comando Aqui que é mais fácil De teletransportar Pra lá É o Barra Kill Já que eu tô Com o Keeper Inventory Beleza Galera O intertaco No spawn Aqui são as caixas Vou mostrar pra vocês Pra poder abrir Essa caixa Que é o básico Precisa de Um Iron E pra poder Upar Precisa de Trinta ferros Eu tenho Trinta ferros Tenho mais Mas beleza Bora abrir Uma caixinha Só pra mostrar Pra vocês Como é Basicamente Coloca um ferrinho Aqui Ele some Com uma mágica E você pode Estar abrindo A caixinha Beleza Vou guardar Isso aqui No inventário E bora ver O que vai vir De bom Pode vir coisa boa Pode vir coisa ruim Mas Tudo bem 3 2 1 Ah mano Carne podre Que lixo Ah mano Que triste agora Ok galera A gente não vai Não A gente não vai Upar Nesse episódio Senão vai ser Muito triste Acabei de fazer O negócio Já tenho Mais de Mais ferro E aqui São os kits Galera Se você não Viu o episódio Interior Aqui mostra Kit Aqui são Em breve E aqui É o kit Mineiro E o outro Kit lá Que eu não Vou mostrar Agora Aqui são 10 gold Como eu só Tenho 2 Aqui não Posso mostrar Nível 1 Aqui é o nível 3 São 50 gold Bora Bora voltar Logo logo O mapa Vai ser Atualizado Para ficar Melhor Como os kits Essas coisas E agora A gente vai Vendo nesse Outro kit Aqui Beleza Aqui E beleza Oi Aqui é o São 20 Headstone Eu tenho 27 Aqui eu posso Mostrar Porque é o kit Básico Já esses Outros 2 kits Eu não posso Beleza Aqui são 64 Um pack Basicamente Eu vou Dropar Sim Eu vou Dropar Esses 20 Tem que ser Certinho Tem que ser 20 Certinho Tá bom Agora eu vou Dropar tudo E agora eu posso Abrir Ok Abrir aqui E veio lava Olha que maravilha Nossa galera Olha que maravilha Mano Que azar Que eu tenho Que eu tenho Poderia Ver uma coisa Boa Mas não Tinha que ver Isso E eu não sei Por que também Veio lava Galera Isso aqui Vou ter que Arrumar Eu não sei Por que isso Que veio lava Ah tinha um balde De lava Ok Era pra ter Dropado Era Logo logo Esse mapa Vai ser atualizado E não vai ter Esses problemas Beleza Mas galera O vídeo vai ficando Por aqui Se vocês gostaram Deixa seu like Não se esqueça Favorito Comente Eu acho que esse vídeo Ficou um pouquinho Longo Mas galera Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Meta 15 likes Comente E o vídeo vai ficando por aqui Tchau E fui